Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Que foi? Que foi? Vambora! Mano, vocês são uns bundão, véi. Não, isso não. Aqui todo mundo já sabe. Já desce, já desce, já desce. Vamos descer, vamos descer. Você tava camperando na esquininha ainda. Tudo bem? Já desce, eu vi, eu vi. Até você, meu filho. Não, eu não vou fazer. Não, vem fingir de bobo não que eu vou te acusar. Não, você não vai acusar não, cara. Eu não vou... Esse cara aí, pra ele conseguir me acompanhar, ele tem que ser muito bom no acompanhamento. Mano, é pior que dá mesmo. Vira, vira de novo, vira de novo. Desliga o carro. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu, ele viu. Pode ligar, pode ligar aqui. Não, viu não, viu não. Viu, porra, não é cego não, caralho. Ele viu, ele viu, galera. Vai, a gente tem mais acompanhamento desse mole. Aí você viu que eu consigo amassar ele, né? Você amassou, você não sabe nem você ver. Ó, ó. Fé da direita. Virei. Desliga a sua esquerda. Virei. Amassei ele. Amassei ele. Amassei ele. Amassei ele. Amassei ele. Não, não. Não tem saída, não tem saída. Tem, 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 tem. Calma, ele conhece. Eu conheço, meu amigo. Eu conheço, meu amigo. A gente vai morrer. Pegar ou eu... Nossa. Ficou metade do carro ali, velho. Foda que esse carro dele é rápido, né. Chequinha. Mas é ruim de curva. Deu para ver que a banheira... Então se é ruim de curva, eu vou jogar só curva, pai Ele vai ter que acompanhar só curva Pelo que parece, o nosso também não é dos melhores Confia Dobra de novo pra direita, dobra de novo pra direita Direita Confia Direita Boa Esquerdinha, direita, direita Ai, meu Deus Direito Muita alma nessa cara Não, muita cara Vou sair fora, hein Não, calma aí, ele vai dar o QT, sei lá Ele vai ficar rodando em volta, calma Com esse braço aí, ele não vai conseguir me acompanhar O seu cílio, dá o QT, ó Aí você viu que chegou outra, né? Viu que agora é duas, né? Alguém consegue ver se dá pra ir pra frente aí? Se você ir pra... Não, não, pra frente eu tenho visão lá da rua Aqui é o ponto cego Eu acho que já dá pra ir lá, né, meu camarada? Qual que é o plano? Vamos pra onde? O plano é a gente ir até a lojinha Só que agora a gente tá meio que... Meio que... Caralho Ah, você quer polícia aí Ah, eu tô com vinte e oito maconhas Mais onze da outra Olha, a gente tem que ir pra essa loja aqui Pra ver como é que é a loja Porque eu não sei nem o que a gente vai roubar, mano Já marcou? Marquei Marcado E a de frente é a delegacia Esse cara tá com combustível, tá, né? Tá Eu fui, hein Tá bem que ele não viu que esse bacon não tinha saída, mano Tinha, claro que tinha Então, pega reto Então, meu GPS aqui em Detroit não funciona, velho Não, não, só vai reto, 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 reto Jesus, tem um carro de novo Não, vou fingir que sou americano, pai Ninguém confia Dobra próxima à esquerda Só dobra Beleza Na Times Square, vira direita Direita, 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 direita Vai funcionando reto Almec, tem que forçar a nossa depressão Reto Continuando reto Pode ir, pode ir No fim da rua, se vira esquerda Cidade, fantasma A 500 metros, você chegou ao seu destino Ó, aí na frente E a DP é bem aí na frente também Ah, é essa loja aqui que a gente vai roubar? Esse aqui que é o roubo? Mano, analisando bem Cês vão querer fazer a parada Como? Mano, tipo, então É um roubo, né? É um roubo, exato É um roubo? Uhum É um roubo, né? Tem muito segredo, né? É chegar Pegar o dinheiro E sair, né? Meu Deus Não, roubo é aqui, né? Não Aqui é o roubo Eita porra Roubei, roubei, roubei Ah, crachei Tá vendo? Só falar a palavra ali Que já dá ruim, mano Final de semana vai Claro que vai ter lá E final de semana, galera Só achando que eu vou ficar pecando com vocês Logo vou Tô preso Ah Nossa senhora O que aconteceu? Polícia? Polícia? O que aconteceu? Polícia? Polícia? Eita, que é forte, hein? Dá pra subir em cima da loja O caralho aqui, viu? O foda é Uma fajutinha Ela vai pegar a distância daqui Mano, eu acho que a gente tinha potencial Vendo bem a fuga A gente tem potencial pra fugir, mano Você acha que é melhor fugir? Mano, isso a gente Isso a gente Devagarzinho Mano, eu acho que dá pra fazer os dois Mano, dezão no teu boné Walbert Eu não vou querer brigar, irmão A gente tem que A gente tem que roubar Só roubar Mano, a gente tem que roubar Exato O problema é A gente pode ir no risco Que é tipo assim Ah, vamos roubar aqui E tentar trocar um tiro Aí a gente cai e fodeu Já não tá valendo E se a gente E se a gente roubar E dar fuga? É bom O problema é dar fuga em Detroit, né, mano? Que a gente acabou de dar fuga De um bração Ninguém sabe E a gente tem um barco De emergência também Ninguém sabe dar fuga aqui Não é possível Que os caras saibam Onde que tem beco Coringa, você passou blush? Não, mano Eu tenho essa parada aqui De nascença, mano Ninguém, mano Já tem nada Você Você viu isso ali, pô Se a gente achar um carro bom Que não seja uma banheira Daquela ali Pra roubar no dia da fuga Dia do assalto, no caso Eu acho que é mais seguro Do que no tiro É Você tem um ponto, mas Mano, a polícia acabou de passar embaixo, velho Mano, toda vez que a polícia passa Você se esconde em algum lugar Não, é porque a gente acabou de fugir, né? E eu nunca fiz isso O cara vai roubar no carro Ele não é doido? Vai roubar um dele, né? Vou colocar arma na cara dele, filho Eu tô com a arma aqui É Mano, deixa eu fazer Como é que vai ser o plano? Quer matar um cara pela primeira vez? Sobre o plano agora Refém Dá pra fazer na fuga Então olha o que vai ser a parada amanhã A gente vai pegar um refémzinho Um lero lero Vai colocar arma na cabeça do cara E falar Seguinte, oficial A gente quer sair daqui na fuga limpa São quatro minutos de fuga limpa Se a gente Quatro minutos é muito pouco, pô Quatro minutos é muito pouco Seis minutos de fuga limpa Muito pouco Meia hora A gente pregar a bala em vocês Ou vocês na gente É o tempo do quê? A gente confirma A gente precisa desse dinheiro aqui A gente vai botar o cara do dinheiro Pra sair fora pra um lado A gente sustenta do outro Enquanto a gente prega a bala Nos oficiais da lojinha Vão ser quatro contra cinco Se o cara dá grana Calma, calma Segura São três contra cinco Eu garanto três Você sabe que depois que liberou O tiro já não é mais lojinha, né? Código cinco Não, peraí Você tá querendo que a gente Troque tiro com a confederação inteira? Se você der tiro na rua Não Se você liberar o tiro nele Vai virar código cinco, porra Não, mas a gente negocia com eles Que vai ser nós Contra eles na sincera, porra Filho da puta Não viu aqui não? O carro, velho Porra Não, não atira não Relaxa, irmão Relaxa, Blake Tá Tá, mas... É Blake, cara Eu sou um só É Blake, mano Eu sou só um Do carro, certo? Hum Aqui eu não sei se tem uns carros De americano bom que correm Na concessionária tem carro Pra comprar aqui Porque lá não tem nenhum Não, aqui na concessionária Só vende pão e beterraba Tá de sacanagem Pergunta boa Uma vez só, parcela ele de 18 vezes E não paga a parcela É simples Caralho, o Roberto Carlos Simplesmente é o metaverso do Roberto Carlos, meu irmão O cara é louco Mano, isso aqui é sujão Ah, se aquele cara roubar ali o carro Ele vai tomar Agora eu tô falando sério Aqui é a DP Onde? Aqui na esquina Aqui, ó Ali Vem na esquina ali, ó Puta merda Então eu vou guardar isso aqui, velho A esquina ali, ó Então, nós vamos fazer na fuga mesmo? Ou na bala? A fuga é bom, hein? A fuga também acha bom, mano A fuga é dois carros A fuga é dois carros Tem que ir em um, dois em outro Ou uma moto É bom Dá pra pegar um Tem, ó Dá pra subir no gente que meteu o pé, mano É easy isso aí também Tem chance de, mano Nós conseguimos dar a fuga com dois minutos Pra falar a verdade Então, beleza Amanhã vai ser na fuga Combinado, pessoal? Mais alguma coisa a discutir? Horário, né? Tem que saber horário Irmãozinho, você não viu que tinha um carro ali, não, velho? Irmão, né? Oh, ra Acontece, velho, acontece Interpol brota com ele e já era Nossa, se esse ele brotar Meu Jesus Cristo, mano Tá tudo bem, mano? Que seu carro, velho? Vamos numa loja de roupa ali Só pra me tirar essa mochila, ó Deveria trocar essa roupa inteira, Roberto Por causa Mano, esse terno aqui não dá pra trocar, pô Como não? É só tirar e trocar Ele custa diamante Eu não tô cagando diamante, não O que você vai fazer na loja de roupa? Tirar a mochila Do assalto ao banco Peraí, pra você tirar essa roupa Você tem que ter diamante? Não, só a mochila Você mandou eu tirar a roupa toda Pra tirar a roupa toda Precisa de diamante E pra trocar, cara, como é que... Não, se eu for colocar ela de novo Eu preciso ter mais diamante Pô, eu paguei diamante nela Eu vou usar ela até ela rasgar Pra dar um, né? Um up nessa lataria sua aí Como é que funciona, velho? Não tô entendendo, mano Porque, tipo, eu... Pô, eu tenho seis match no bagulho aqui Quantos? Seis Ô, louco Ô, ô, Blake 2 Manda dólar aí Bala? Dólar Bala? Dólar, é que a gente ali só trabalha em real, né? É, lá em real Aí Mãozinha pro ar Balanço o pescoço Pra lá e pra cá Vigirigidum Vigirigidum Flash, né? O... Supostamente o homem mais rápido do mundo Eu falei que eu queria ser rápido Eu queria ser o mais rápido do mundo Em algum momento Na minha adolescência já Eu descobri que Eu nunca ia ser o homem mais rápido do mundo Nunca Então eu decidi Me tornar ao invés de um velocista Maratonista Porque se eu não posso ser o mais rápido do mundo Eu posso pelo menos ser o mais resistente O mais persistente A continuar correndo, correndo E nunca parar Dependente das pedras que tenham no meio do caminho E é por isso que eu virei um maratonista E... Daí eu pensei O que eu quero ser quando crescer? Foi aí que eu Assistindo o desenho Descobri o Flash Eu constro na cidade Aí domingão Pé de festa Aí prefeito Tá assistindo? Damn, bro Manda uma mensagem aí, mano Vamos fazer um show agora Capuz vermelho Eu falo no fim Agora eu tô de moto, hein? Eu tô de moto, hein? Eu tô de moto, né? Eu tô de moto, né? Aí, ó Sandro Ribeiro, novamente Ele foi liberado agora há pouco, né, gente? Foi liberado agora há pouco e já voltou É só de gostar da delegacia Um ráximo que já passou E médio pra dispensar É a cama Para os corações de... Água Droga! Droga! Vamos, boys Esse TT Talk aqui é foda Cadê o cara, mano? Eu acho que o cachorro pegou ele Puta merda, hein, velho Polícia ali atrás... Na frente é a polícia? Não Não Não, não Dá uma passada na consta aí Pra gente ver um carrinho Cadê a constação? Só entrar, meu patrão Aí, não sou de frente Aqui, ó Cuidado aí, não É isso aí que a porta tá passando Não, essa aqui é a de diamante Não, não, pai É normal Ai Cadê ele? O carro foi dormir Mano, o cara, ele simplesmente tem uma trava Que ele não fala Rapaziada, então eu vou lá Ele simplesmente foda-se Ele vira a esquina, fecha a live E a gente fica aqui igual idiota Esperando o cara É mole? Eu tenho pavor de cara que faz isso, mano E é por isso que eu vou deixar os dois ali também E vou de base Nossa Novo Faço um roubo amanhã Até as oito Até as meia-noite Tudo bem Filminho? Querem assistir um filminho? Olha Caca Mano GG de GTA por hoje Ok Vamos agora para Mano, são meia-noite e meia Pra ter filminho hoje E aí E aí E aí E aí E aí